Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí? Então, voltou os jogos com GM, né? Com GM Tools. Ficou um tempo sem aí, achei, sei lá, deve ter ficado quase um mês sem, né? Mas voltou e eu vou estar trazendo aqui pra vocês novamente os jogos, tá? Lembrando que são servidores, né? Vietinamita, tá? Algumas coisas tá em inglês aqui, mas a maioria em vietinamita. Outra coisa, você pode jogar ele de graça tranquilamente, tá? E conseguir bastante coisas, ó. Por exemplo, olha aqui, isso aqui, ó. Isso aqui foi eu que mandei, tá? Não sei se o jogo permitir eu pegar, né? Ó, tá? Isso aqui é um item que me dá um milhão de prata, tá? É, ah, eu posso também, por exemplo, mandar isso aqui. Vai chegar aqui pra mim. Pronto. Tá? Assim que decidi. Eu mandei experiência, né? Ah, mas eu mandei um de experiência, né? Acho que nem vai fazer efeito. Ó, mandei um de experiência. Deixa eu mandar um pouco mais. Pronto. Nem sei, é 999. Vamos ver. Ó, mandei agora experiência pra mim, ó. Isso aqui é experiência, né? Pra aumentar o meu nível, ó. Tá 117 ali. Vou mandar de novo pra ver se vai pro 118. Não, ainda não foi suficiente. Acho que agora vai. Ô, caramba. Pera, eu não posso fazer muito rápido, tá? Você pode estar conseguindo bastante coisa de graça, tá? Mas o melhor mesmo é o pago, tá? Quando você paga pra ter acesso à ferramenta GMTools completa, tá? E aí você vai conseguir tudo, tudo do jogo você consegue. Nossa, quanta experiência precisa pra aumentar o nível? Aparece aqui? Ah, agora aumentou. Caramba, eu preciso de muita experiência pra aumentar o nível, ó. Tá? Ah, outra coisa. É em vietnamita. Não é em inglês. Não, não fala, ah, não tem inglês, não tem português. Poxa, o cara querem as coisas de mão beijada, ainda querem que o cara faça pra eles, tá? Outra coisa. Esse jogo é bem difícil de baixar, tá? É bem difícil. Eu tô desde ontem tentando baixar ele, só consegui baixar agora. Não sei se foi na internet, mas... Foi complicado de conseguir baixar ele, tá? Talvez vocês consigam rápido, tá? Eu vou disponibilizar dois links. Ambos os links e tem encurtador de link, tá? Então, se caso vocês forem reclamar de encurtador de link, então nem tenta. Nem tenta porque eu não vou mudar, tá? Porque eu preciso conseguir dinheiro, tá? As visualizações do YouTube não tão bem. Vocês tão vendo aí. É só olhar os vídeos. Não tão bem. Então não tá tirando dinheiro. E eu preciso pagar. O aluguel não tem nada a ver de que eu não tô conseguindo fazer view, tá? Então eu tenho que conseguir dinheiro de alguma forma. Tanto que eu vendo isso aqui, vendo outras coisas. Inclusive, se caso vocês quiserem o link sem encurtador, eu posso tá vendendo também pra vocês, tá? Vocês podem tá... Ah, eu vou te mandar aí o dinheiro, tu manda o link pra mim sem encurtador. Ótimo, eu agradeço demais aí, tá? Agradeço muito. Teve uma mudança nessa GM Tools que agora eu, pelo menos, ainda não vi, né? Os personagens, né? Não tô vendo personagem aqui. Eu acho que não tem mais. Eles viram que ficou quebrado demais. Mas tem esse baque. Baque é ouro, será? O que é baque? É prata, eu acho. Não é prata. Aí tem pedra meu boco, fruta de chaco. Enfim, tem bastante item aqui pra evoluir. E vocês tem 200 milhões aí. Esses 200 milhões aí é de graça, tá? O VIP também aqui a gente consegue aumentar. Ó, VIP 20, tá? Pô, VIP 20 tá ótimo. Eu consigo aumentar mais? Deixa eu verificar aqui. Prata, experiência ninja. Também não tô conseguindo mais aumentar o VIP, né? Então os personagens e o VIP eu não consigo mais aumentar. Né? Mas tudo bem. Ainda tem 200 milhões aí pra vocês que não querem gastar e querem fazer... Querem brincar aí, já tem muita coisa. Olha aí. Isso aqui são os personagens que tem, ó. Eles estão todos remasterizados ali, como você pode ver aí, ó. Tem o... Kawaki, né? O Boruto. Tem o Boruto com o Momoshiki. Olha o Kajin Koji. Naruto Minato. Naruto, olha aí. Ah, esse aqui eu já não tinha visto. Isso é uma Rinato ou uma Neiji? Aqui tá Rinato, né? Mas parece uma Neiji. Olha o Kajin Koji V2. Minato e Naruto. O Madara... Olha, tem esse Madara aqui. Ele chegou um dia desses na outra versão. Olha aí. Tem a Sakura aqui. Tem o Itachi Susanoo. Tem a Sarada Uchiha. Top. Olha aí. Tem o Ishiki. A Meikin Tarrokage. O Kajin Sano. Renata. O Gara da Nova Era. O Mitsuki Seismodi. Que não aparece Seismodi. Só fica no Seismodi. No último negocinho aí. Tem o Naruto Modo Bar. E o Orochimaru da Nova Era. Que lindo! Tem o Kinshiki. O Momoshiki. A Sakura Uchiha. Tem o... Esse aí tá bem estranho, né? Aqui já tá bem melhor. Aqui melhor ainda. Kawaki. Ok. Tem esses aqui. Né? Aí também tem aqui, ó. Olha aí. Saiki, Nimaru, Kakosu, Madara, Toneri, Kabuto... Oxi! Enfim. Tem o Shiryu do One Piece. Nagato. Itachi. Kaguya. O Sashiki Indra. Muito top. O Obito. Six Paths. O Sashiki Susano gigante. O Indra. Olha o Indra. É legal. O Madara. Tá. Tem esses aqui. Aí tem aqui também, né? Ali. Vamos começar. Daqui. Ó. Suna de Byakuho. Viu? Enfim. Tem um monte de personagem aí. Top. Olha aí. Tá? Tem personagem pra caramba pra vocês se divertirem aí. Né? Então, é um jogo legal pra vocês se divertirem. Tá? Então, caso vocês queiram... É... Comprar. Tem o meu número aí. Tá? Pra baixar também tem os links aí. Pra vocês baixarem. Né? E eu espero que vocês gostem desse jogo. Né? Porque é um jogo bem legal. Tá? Então... Dá pra vocês se divertirem. Cadê? Onde é que faz Summon? É aqui, né? É aqui que faz Summon. Não. Não é aqui. Tinha o negócio? Esse aqui é o outro Summon, né? O Summon... É... Que escolhe o elemento. Mas não quero esse aqui. Cara, eu... Eu fiz um Summon aqui. Ah, tá. Achei. Ó... Aí posso fazer aqui as invocações. Ó, pra conseguir... Fazer invocação. E olha aí, ó. Veio três personagens cinco estrelas. Deixa eu gastar aqui. Esse um aqui. Porque ele vai só atrapalhar. Pronto. Agora eu consigo fazer invocação. E cara, duzentos milhões. Vocês vão fazer invocação pra caramba. Então... Não vai faltar. Não vai faltar material pra vocês fazerem invocação aí. Se divertir. Olha, pegamos aí o... O... O Kisame novo, né? O Kisame Philips no Summon errada. Aí eu... Ah, eu quero colocar item aqui. Consegue. Tem essa opção de vocês colocarem item também aí. Vocês conseguem. Só que... Pra eu colocar... Pra eu ensinar isso. Eu vou pedir que vocês deixem like no vídeo. Cem likes no vídeo. Se o vídeo tiver cem likes. Eu vou tá gravando um vídeo. Ensinando a utilizar a GM Tour de forma gratuita, né? Que é essa aqui que não é completa. Vamos mandar aqui pra gente, por exemplo. Pedra Mioboco. Vou mandar aqui. Não vou mandar tudo isso. Porque eu não sei a quantidade. Vamos mandar 999. Pronto. Essa é a Pedra Mioboco. Tá? Ah, eu quero mandar outra coisa. Posso mandar. Vamos mandar aqui. Dedicação Familiar. Que eu nem sei o que é. Vamos mandar o Cristal de Água, né? Pra gente evoluir. Vamos mandar Mil também. Ó. Mil Cristal de Água ali. O Cristal de Água. Tá? Tudo aqui, ó. Tá? Não tem montagem. Ora. 9h51. Tá? Daqui a pouco eu já vou postar o vídeo. Tá? Então, é isso. Espero que gostem. E eu vou trazer outros jogos também aí com o GM Tour. Tá? Até a próxima. Tchau. Tchau. Amém.